CAPÍTULO 3º DO COMÉRCIO AMBULANTE E ARTESANAL Artigo 109. O exercício do comércio ambulante e o artesanal dependerá de licença especial, a ser expedida pelo órgão municipal competente. Artigo 110. Os vendedores licenciados de que trata este capítulo são obrigados inciso 1º. Trazer consigo o instrumento da licença, a fim de apresentá-lo à fiscalização municipal sempre que lhe for exigido. inciso 2º. Manter seus equipamentos em bom estado de conservação e limpeza. inciso 3º. Manter limpa a área e utilizar um recipiente para lixo. inciso 4º. Exercer suas atividades somente nos locais permitidos pelo órgão municipal competente. inciso 5º. Apresentar carteira sanitária atualizada. Artigo 111. Além de obedecer as disposições do artigo anterior e, no que couber, as relativas ao trânsito público, a higiene e saúde pública, a poluição sonora e os horários de funcionamento dos empreendimentos comerciais e industriais, os vendedores de que trata este capítulo também estão sujeitos às seguintes restrições. inciso 1º. Não efetuar vendas em transporte público. inciso 2º. Não utilizar equipamentos fora dos padrões aprovados. inciso 3º. Não utilizar caixa, caixote ou vasilhame nas proximidades do equipamento licenciado. inciso 4º. Não poderão vender produtos farmacêuticos e químicos. inciso 2º. Não utilizar究 em si acrescent deles no cadastroängor. inciso 4º. Não o o o o o o o químico inciso 5º. Que firms